Atos capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Esse versículo está falando de Jesus que depois de explicar para os discípulos muitas coisas, ter passado 40 dias com eles, convivendo, comendo com eles, andando com eles e falando sobre eles coisas muito profundas do reino de Deus, de repente ele é levado aos céus na frente deles e os discípulos não podem mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Eu sempre achei esses versículos muito desafiadores. Na verdade eu achei a postura de Jesus uma postura um tanto quanto difícil de entender. Porque ele tinha o poder, ele havia experimentado morte e ressurreição, a vitória é dele, a cruz foi dele, o reino é dele. Por que então se ausentar? E me parece que a resposta é a seguinte, porque se Jesus não se ausentasse, os seus discípulos não seriam capazes de vê-lo no invisível. Eles passaram três anos com Jesus, convivendo com Jesus em carne, acostumados a ter Jesus ao alcance da mão, ao alcance do braço, a poder ir lá e falar com ele. Mas agora ele não poderia ser só daqueles discípulos, só daqueles 120 que estavam naquele momento. Ele não poderia ser só daqueles que haviam estado próximos, ele teria que ser de muito mais pessoas. A obra de Jesus não era uma obra para um núcleo pequeno, não era para os 12, não era para os 120, não era para mil, não era para Jerusalém, era para começar ali, mas a partir dali ecoar por toda a terra. E Jesus deseja estar com cada um dos seus discípulos o tempo todo. Poder estar com os discípulos não é a única causa de Jesus se ausentar e ser levado aos céus. A partir daquele momento, ele não seria a única testemunha da ressurreição. Ele não seria o único batizado com o poder do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus e testemunhar dele, como ele havia sido durante todo esse tempo. Não, agora esse mesmo Espírito, esse mesmo poder, essa mesma unção, teria que vir sobre todos aqueles que eram testemunhas da ressurreição. E não só os que haviam visto com seus próprios olhos, mas todos aqueles que viessem a crer com seu coração, receberiam porção nesse ministério e seriam enviados no mesmo poder, para fazer as mesmas obras e obras ainda maiores, conforme diz João capítulo 14. Se Jesus tivesse ficado acessível para nós em carne, talvez nós nunca quiséssemos sair daquele núcleo onde ele estava, daquele lugar em que era possível vê-lo. É preciso haver uma ausência, é preciso que ele se retire do teatro da história, para que os seus apóstolos possam finalmente despertar para os seus chamados. Você, se você pudesse conviver com Jesus fisicamente, se ele estivesse aqui nesse lugar onde eu estou, você não ia querer sair daqui, eu não ia querer sair daqui. Nós amamos Jesus e queremos estar perto dele, mas o tipo de perto que ele exige dos seus discípulos nesse novo momento da manifestação do reino, é um perto que não é físico, não é visível. Ele é em crença, ele é em fé. Para que o coração dos discípulos experimentasse verdadeiramente o reino de Deus, ele precisava se ausentar. Às vezes nós queremos ver coisas, às vezes nós queremos tocar em coisas, nós queremos sentir coisas. E o reino de Deus não é um reino que nós concebemos, entendemos e aprendemos com os nossos sentidos. O reino de Deus é algo que se entende por fé e que se conquista por fé no coração. E é muito bom ver que Deus nos ausenta de certas coisas e que os sentimentos deles se retiram e que a experiência de tocá-lo e de senti-lo e de ser visitados por aquela alegria, às vezes se retira. Por que se retira? Para que nós possamos aprender a andar por fé. Se o Jesus visível se retirou, por que não os sentimentos que Jesus produz também não se retiram? Sim, eles se retiram. As experiências que nós temos com Deus não são sempre sensíveis. E nós devemos aprender a desconfiar da busca pelo sentimento, da busca pelo desejo de ver algo, ouvir algo, entender algo. Não, cara, creia com o seu coração. É verdade. Jesus falou. Ele partiu e ele virá. Homens da Galileia, homens, que cidade você é? Não sei. Homens, mulheres, crianças, adolescentes de homens, por que vocês estão aí parados? Talvez nós estejamos parados, buscando experimentar alguma coisa, sentir alguma coisa, receber alguma resposta. De nada adianta. Nós já temos tudo o que nós precisamos. O mesmo poder que levou Jesus aos céus também o trará em algum momento. E até que isso aconteça, nós somos testemunhas que o seu reino é vivo, eficaz, verdadeiro. E continua aquilo que nós cremos com o nosso coração hoje. Um dia será manifestado para toda a terra. E essa crença, essa convicção, é todo o poder que nós precisamos para sermos testemunhas da ressurreição de Jesus por toda a terra. Os discípulos dessa passagem bíblica receberam a promessa e não viram acontecer. Eles não viram Jesus voltar da mesma forma como ele havia subido. Mas eles viveram de uma maneira tão intensa, que para eles, cada momento, já era o Senhor voltando. Esses discípulos citados nessa passagem não viram o cumprimento da promessa. Eles só viram Jesus subir, não viram Jesus descer. Mas sabe, eu tenho certeza que nós estamos mais perto do cumprimento dessa promessa do que eles estavam. Talvez Jesus venha nos nossos dias. Mas se ele não vier, nós continuaremos olhando para o céu e dizendo, da mesma forma como subiu, ele vem. Essa é a nossa esperança. Que essa esperança seja a força que você precisa para testemunhar da ressurreição de Jesus e pregar o Evangelho. Nós continuamos essa viagem pelo livro de Atos, para que vocês continuem experimentando o poder de se tornar testemunhas e manifestação do reino de Deus na terra hoje. Continue acompanhando os nossos vídeos. E para isso, se inscreva no nosso canal. Deixe aqui um comentário se você gostou. Ou se você tem alguma pergunta, pode deixar. Ative as notificações do nosso canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.